Bom dia, amores! E aí, tudo jóia com vocês? Eu sou Penélope, de uma drag muito babadeira! E sejam muito bem-vindos ao meu canal! E hoje, eu tô aqui pra contar pra vocês quem são as queens que foram esquecidas no churrasco do RuPaul's Drag Race. Eu escolhi uma queen de cada temporada até então, pra contar pra vocês. Porque sério, gente, quando eu fui ver, tinha umas que eu realmente nem me lembrava. Mas também é muita queen, né, gente? Se for parar pra pensar, muito mais de 100. Se você já é um little jean, já começa o vídeo dando aquele joinha bem bacana. E se você ainda não é, aproveita e já se inscreve agora, clicando aqui no botão vermelho e não se esquece de ativar o sininho. E começando pelo começo, vamos voltar lá pra season one, que eu sei que muita gente não assistiu. E a queen que eu escolhi como esquecida no churrasco da primeira temporada foi a Acácia, gente. Vocês lembram dela? A coisa que mais me marcou sobre a Acácia foi uma runaway que teve, que parece que ela caiu no meio. Infelizmente, eu acho que foi um dos momentos mais memoráveis dela. E olhe lá! E ela anda bem sumida das redes sociais, viu, gente? Ela tem só 6.700 seguidores no Instagram, que é esse aqui que tá aqui embaixo. Aproveita, vai lá dar uma força pra essa queen, gente. Vai seguir ela, que ela tá precisando de seguidor. E pesquisando shows de performance dela no YouTube, o mais recente que eu achei faz mais de um ano. Aquele ditado, né, gente? Vamos fazer o quê? Passando agora pra season two, que foi a season que eu comecei a assistir o Drag Race. Então, como foi a primeira que eu vi, eu peguei carinho, assim, de verdade, por todas as competidoras. E confesso que foi difícil escolher qual que foi a mais esquecida aí dessa temporada, gente. Eu fiquei em dúvida entre duas, mas acabei escolhendo Nicole Paige Brooks from Atlanta, Georgia. A Nicole Paige Brooks, gente, tem 34 mil seguidores no Instagram. Até que não é tão pouco assim, né, comparado com a caixa. E eu tava em dúvida real entre ela e a Mystique. Mas a Mystique Summers, gente, ela foi muito icônica com o... E a Mystique também acabou fazendo mais vídeos pro WOW Presents. A Nicole, se não me engano, fez só um. E além disso, gente, o último vídeo do YouTube que contém o nome dela faz mais de três anos. Em 2017, a Nicole voltou a ser notícia aí, né, nos jornais. Mas não por uma coisa muito boa. Ela acabou estampando algumas matérias, porque ela foi presa por posse de droga, gente. Posse ou porte? Ai, não sei agora. Mas foi solta após pagar fiança. Então, tá tudo bem. Ou não. Já para a Season 3, gente, a minha escolhida das esquecidas no churrasco foi a Phoenix. Ai, muita dó, gente, porque essa é uma que eu realmente não me lembrava muito bem. Ela ficou em 12º lugar na temporada dela. E eu acho que ela não fez uma escolha muito boa pro nome dela, gente. Porque Phoenix é uma coisa muito aleatória, que significa muitas coisas. Desde CEP até a própria ave, Phoenix, né? Então é bem complicado achar o material dela na internet e no YouTube. Mas ela ainda tem Instagram, que é esse aqui embaixo. E atualmente ela possui 17.500 seguidores. Tá sumida, hein, Phoenix? Vamos ressurgir das cinzas? Já a esquecida da Season 4, do RuPaul's Drag Race, na minha opinião... É uma queen que eu jurava que ia ter mais potencial, gente. Mas não foi muito longe, não. É a Lisa Summer. Vocês lembram dela? Eu não consegui achar o Instagram dela, gente. Se vocês souberem aí, comentem aqui embaixo. O último vídeo dela de performance no YouTube, que eu achei, é de 3 anos atrás. Mas stalkeando ali no Facebook, eu descobri que ela ainda trabalha com drag, lá no estado dela, que é a Flórida. Mas pelas fotos ali, eu não consegui ver muita evolução, não. Dá uma olhada. Há uns anos atrás, também rolou um boato, que ela estaria de volta em uma Season nova do RuPaul. Será? Pelo jeito, a Lisa Summers é uma queen de uma Season só. Cataram o trocadilho? Agora pra Season 5, do Drag Race, gente. Essa, eu acho que é a que eu realmente menos me lembrava, gente. É a Penetration, que tem esse nome trocadilho aí. Muito legal, né? E eu descobri que ela continua super nativa, postando bastante no Instagram dela, que tem 12.400 seguidores. E ela também parece continuar aí com esse mesmo estilo, mas ainda tá nativa, tá trabalhando bastante. Então, tá jóia, né? E na Season 7, a minha escolhida das Esquecidas no Churrasco é a Sasha Bell. Por ser mais recente, eu acho que já tá mais fresco na nossa memória, né, gente? E a Sasha até que é famosinha aí ainda no Instagram. Ela tem mais de 80 mil seguidores. Aparentemente, ela continua fazendo drag, pero no mucho. Porque a maioria das fotos que ela posta no Instagram de drag dela é desmontado. E, aliás, olha que sapão que ela tá, gente. Passada! Para a Season 8, a minha escolhida das mais esquecidas no Churrasco é a Daxclamation Point, ninguém menos que a mãe de Violet Tchatchik. Sim, você não sabia disso, more? Dax é a Drag Mother da Violet. Nada a ver as duas, né? A Dax tem ainda menos seguidores que a Sasha Bell, por volta aí de 75 mil. E não é verificada no Insta, hein? Pelo que eu pude analisar, ela continua ainda nativa assim e fazendo vários cosplays, inclusive bem legais, hein? Dá uma olhada. Para a Season 9, a minha escolhida das mais esquecidas é a James Mansfield. De todas as esquecidas que eu vou citar aqui, a James seria a menos esquecida, gente, porque ela tem 154 mil seguidores no Insta. Ela continua nativa e com o canal dela no YouTube. Se você quer acompanhá-la, clique aqui. Tem vários tutoriais bem bacanas, inclusive, sobre modelagem de peruca, uma coisa que vocês me pedem muito aqui no meu canal e que em breve também eu vou trazer. Calma! E como eu falei, gente, a James não é tão flopada assim, né? Mas se for comparar ela com as outras queens da temporada dela, na minha opinião, ela foi a que menos evoluiu. Ou ganhou visibilidade, digamos assim. Mas, James, você é muito fofa. Sou sua fã e te sigo. E para terminar, gente, chegamos na Season 10, que foi a última Season exibida até então. E a minha escolhida da vez foi a Kelly Kardashian. A Kelly não foi a primeira a ser eliminada, gente, mas mesmo assim ela ficou apagada, porque Miss Venge roubou totalmente a cena, né? Tanto que ela entrou agora na Season 11. A Kelly até que tem bastante seguidores no Insta, por volta de 145 mil. E ela continua na ativa e fazendo shows, mas ainda assim, na minha opinião, ela é que está mais embaixo aí, comparando com as outras queens também da temporada dela. E agora eu quero saber de vocês, meus amores Little Jeans lindzíssimos da titia. Qual queen para vocês é a queen mais esquecida da história do Drag Race? Se você acha que ficou faltando alguma queen nessa lista, comenta aqui embaixo. Teve alguma que você não se lembrava? Quero saber tudo, hein? Muito obrigadinho a você que assistiu o vídeo até aqui. E lembre-se que eu sempre faço os meus vídeos com todo o meu amor e carinho, especialmente pra vocês. Mais uma vez, muito obrigadinho. Um beijinho, um bom jean e até o próximo vídeo.